O Mato Toma Conta O Mato Toma Conta A diretora da escola preferiu não gravar entrevista, mas disse que a Secretaria de Educação do Estado deu um prazo para resolver toda a situação, seguindo orientação do Ministério Público, que já tem conhecimento da situação em que está a escola. O Mato Toma Conta O Mato Toma Conta